Uma noção muito clara do que vem pela frente. E eu acho que cobrar agora, de verdade, esses governantes para que façam o que é bom para o Brasil e não o que é bom para ele, se faz necessário. Vai lá, Diogo. Bom, eu acho que faz todo sentido isso de a população, ou a maior parte da população, não acreditar que o Bolsonaro é culpado pelas mortes ocorridas por causa da Covid-19. E eu acho que dá para relacionar isso também com a estratégia que o Bolsonaro adotou desde o começo da pandemia, a estratégia política dele. Desde o início da pandemia, o Bolsonaro, o que ele fez foi se eximir de responsabilidade pela saúde pública dos brasileiros. Ele se eximiu de liderar o país para adotar as medidas que eram necessárias, ainda que duras e impopulares, para evitar o maior número possível de mortes. Essa postura do Bolsonaro é uma postura com a qual muitos brasileiros se identificaram. É uma postura determinista, darwinista, de um destino inevitável. Então, é bom lembrar aquela frase do Bolsonaro, alguns vão morrer, lamento, essa é a vida. Quer dizer, é aquela postura determinista mesmo diante da doença. E ele dizia o seguinte, idosos, doentes, ou quem não tem histórico de atleta, como eu, podem morrer mesmo, é a vida. No começo da pandemia, eu usei um exemplo de um dilema ético muito conhecido, que é o dilema do trem desgovernado. O dilema consiste no seguinte, um trem está sem freios e no trilho tem cinco pessoas presas e vão morrer se nada foi feito. Tem um funcionário da ferrovia que pode puxar uma alavanca e desviar esse trem, só que no outro trilho tem uma pessoa. Então, esse funcionário tem que decidir entre não fazer nada e cinco pessoas vão morrer, ou ele puxa a alavanca e uma pessoa morre. Qual foi a decisão do Bolsonaro diante de um dilema parecido com esse? O Bolsonaro optou por não fazer nada e jogar nas costas dos governadores e prefeitos o ônus de puxar a alavanca. Foi uma estratégia com um risco político baixo. Por quê? Primeiro, se o número de mortos fosse baixo, Bolsonaro diria que tinha razão ao afirmar que era apenas uma gripezinha, como ele dizia desde o começo. Segundo, se o número de mortos fosse alto, ele jogaria a responsabilidade nas costas dos governadores e prefeitos, como fez o Tomé agora, dizendo que tinha razão ao afirmar que as medidas de isolamento social não iam funcionar, não iam evitar um grande número de mortos. E, de fato, ele usou esse discurso, colocando nas costas dos governadores e prefeitos, naquela entrevista que ele deu quando ele testou positivo para a Covid-19. Bom, diante de tudo isso, é natural que as pessoas não considerem que Bolsonaro é culpado, além do fato do que a Thais falou, que, a rigor, ele não foi ele que provocou as mortes. Mas, de fato, ele tinha uma responsabilidade que ele precisava ter assumida, que ele não assumiu e que ele preferiu jogar nas costas dos governadores.